Todas as axilas são iguais? Tenho muitas manchinhas e isso me faz ser mulher de verdade. A minha pele é uma dança em movimento. Pra mim é normal, tanto ter pelo como não ter. Eu prefiro a minha axila sem pelos. Cada axila é única e precisa do melhor cuidado. Por isso, o Novo Dove é ainda melhor. Sua fórmula enriquecida com óleo protetor para axilas mais macias e protegidas o dia todo. Novo Dove, o número um em cuidado das axilas. O Novo Dove é ainda melhor.